Numa distribuição ClassCline Ases do gatilho Versão Brasileira Estúdio Willy Comanche, Caioa, Cheyenne Eles lutaram muito duramente para defender seus territórios contra a invasão e ataque dos homens brancos Até que o Tratado de Paz foi assinado em 1870 em Texas Mas não havia paz em Dodge City Bandidos e pistoleiros invadiam as terras indianas e transformavam as cidades no campo de batalha Dodge era uma rica presa Centro do comércio de búfalos e final do caminho para os rebanhos de gado trazidos do Texas Para serem enviados por estradas de ferro, Agland Onde vaqueiros eram atraídos e roubados por pequenas e jogadores que lá estavam Onde bandidos enfrentavam a lei e a ordem Tudo desafiando até que a lei foi implantada em Dodge E escrita balas pelo remover de um homem chamado Bud Masterson Um par de botas polidas sobre a poerenta rua Um homem andando devagar, óculos correndo sem o caminho Foi assim naquela tarde quente de julho Quando Bud Masterson desceu à rua principal para encontrar-se com Dodge Halton Todos sabiam que apenas um deles poderia voltar Tem certeza que não há outro meio, Bud? Ele não voltou a Dodge casualmente Quando ele cruzou a segunda rua, sabia que eu estava lá esperando Não pode haver outro meio Por que não espera até meu irmão voltar? Ele tem ouvido Wyatt O White Earp é o mais fino homem que já usou uma insígnia Mas tem um ponto fraco, Doc Halday Doc não fez nada errado até agora, não ainda E talvez não faça Isso é como permitir a uma cascavel o primeiro Bud Ele é um homem doente e fírtil Isso faz odiar todo mundo saudável Ele é um violento matador Nunca matou um homem que não tivesse uma arma na mão É por isso que ele nunca balançou no fim de uma corda Há muitos meios de atrair um homem à luta E Halday conhece-os todos Quando você pode sacar e atirar como ele pode, isso é crime Não importa quem sacou antes E você nem pode esperar para matá-lo É o meu dever E o Wyatt também Quando ele era xerife, sim Agora o White é delegado federal E eu sou o xerife Isso torna Doc Halday meu dever Eu disse a Doc o que aconteceria se ele voltasse a Todd E ele voltou Doc Você não me conhece, Doc, mas sou seu amigo Eu escolho os meus amigos e ainda não o conheço Claro, Doc, mas eu não sou amigo de Masterson mesmo Por isso vim avisá-lo Ele está procurando Seria novidade se não estivesse Ele estará esperando para detê-lo se tentar cruzar a segunda rua Ah, eu vim aqui para jogar um pouco Tive má sorte em Tão Estânico Eu gosto de jogar em Salamandra E ele fica do outro lado da segunda rua Então desejo que sua sorte ainda não esteja má Você não é superstitioso Só quando estou ganhando Não gosto de portar minha sorte matando um homem Mas quando estou perdendo Doc Se precisar de ajuda poderei protegê-lo Vou se apoiá-lo Amém. Amém. Olá, Doc. Olá, Sheriff. Não pode ir mais longe, Doc. Eu não acho. Há só um meio de saber. Ou você pode virar e voltar para o lugar de onde veio. Eu não quero matá-lo, Doc. Dê-me três boas razões por que não deva matar-me, se puder. Eu lhe darei mais três passos. Cada passo que der é uma razão a menos. Este é um. Este é dois. Se um de vocês sacar a arma, matarei ambos. Fique fora disso, White. Isto é entre mim e Doc. Não é não. Não vou deixar meus dois melhores amigos se matarem. Nem que para isso tenha que matar ambos. Você é um oficial da lei. E está protegendo o assassino. Estou protegendo vocês dois. Além do mais, eu não posso arriscar-me. Preciso de você. Eu não sei por quê, mas por sua causa, White, eu posso deixar para matá-lo mais tarde. Metade do prazer é a antecipação. Quando você estiver pronto, Master, você não poderá achar-me no salão, Salamandra. Irei lá. Eu só quero esclarecer uma coisa, White. Sinto ter interrompido sua festa, Bat. Mas tive uma boa razão. É melhor assim. Eu não consigo entender como pode aliar-se a ele. Ele salvou minha vida. Mesmo assim, eu não entendo. Eu não espero que você entenda. E também não posso explicar-lhe. Porque ninguém pode explicar Doc Holden. Ele não é tão difícil de entender. É um doente, por isso odeio o mundo, porque continuará existindo depois de sua morte. Então pode me explicar por que ele se aliou contra um bando de pistoleiros quando eu não tinha uma única chance para sobreviver? Ele prefere dar vantagens a um tiroteio do que ficar seguro e morrer devagar. Bat, tudo o que sei é que quando Doc ficou ao meu lado eu não me importei porque... Porque eu acho que tudo isso é entre Doc e eu. Olha, White. Eu não vou desistir dele. Não enquanto ele ficar em Dodge City. Nem por você. Não esperava que ele ficasse. E acho que você sabe disso, Bat. Mas se Doc matar você... O próximo homem que terá que matar será... O que você quer que eu faça? Que traga um homem procurado por assassino. Quem é ele? Amos Merrick. Merrick? O pacificador? É, é assim que o chamam. Mas ele é um homem que salva a vida. Se não fosse por ele, eles nunca teriam assinado aquele tratado de paz com os índios. Sim, eu sei. Mas os soldados do Fort Dodge dizem que ele matou o coronel Dave. E o que Merrick diz? Essa é a pior parte. Nada. Mas os seus amigos índios o estão protegendo. E o Falcão Amarelo começará a guerra se os soldados forem buscá-lo. Mas você é amigo de Falcão Amarelo. E o único que pode trazer Merrick de volta a Dodge. Irei buscar Merrick. Você apanha Doc. Porque se ele ainda estiver na cidade quando eu voltar... Você terá um amigo de menos. A pergunta é... Qual deles? Que é isso? Que é isso? E o organizations? A verdade é que talvez tenha passado. Que é isso? Talvez sejam est lordas. Que é isso? Eu sei, stockado. Que é isso? Mesmo que assim? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Você disse que veio para levar seu amigo Amos Merrick de volta à aldeia de homens brancos. Mas eu digo que não levará. Seu amigo, que é nosso irmão, vai ficar aqui. A salvo da amizade de homem branco. Você conhece as leis do homem branco. Amos Merrick é um homem branco e tem de viver por essas leis de Falcão Amarelo. Esta é minha aldeia, minha terra. E aqui imperam só as leis de Falcão Amarelo. Essas são leis em que se pode confiar. Você não vai levar Amos Merrick. E é a vontade dele. Gostaria de ouvir seus próprios lábios. Falcão Amarelo fala por seu irmão. Eu falo por mim mesmo. Olá, Dr. Merrick. Olá, Bart. Falcão Amarelo. Muitas vezes você me ouviu dizer que era errado eu ficar. Agora eu devo ir para o meu povo. Ele ouvirá a verdade de mim. Quando a mentira grita, a verdade não pode ser ouvida. A verdade será ouvida. Tenha a minha palavra. Palavras são boas. Pode você falar por outros que estou acusando um homem inocente? Ele terá um julgamento justo. Se é inocente, ficará livre. Eu lhe prometo, Falcão Amarelo. Se sua palavra for falsa e ele morrer por isso, muitos brancos morrerão. Mas você morrerá primeiro. Papai! Amy! Amy! Papai! Oh, papai! Eu vim mais depressa que pude. Você não deveria ter vindo aqui, querida. Eu deveria ter ficado em ato. E deixar você sozinho. Não, a escola pode continuar sem mim. Obrigado, querida. Isso me faz sentir melhor para lhe falar. Parece tão inútil lutar pelo que eu creio que é direito. Papai, eu sei que você crê naquilo porque luta, não é verdade? É claro, Amy. Os índios são pessoas como qualquer outra. Eles só são selvagens quando os tratamos assim. Mas agora isso significa minha vida. E mesmo se eu morresse agora, isso não terminaria. O chefe Falcão Amarelo cuidaria disso. Mais matança, mais inimizade, menos compreensão. Mas você não matou esse homem dele. Matou-o? Não, Amy, não. Eu o odiava porque criava problemas com os índios. Mas não o matei. Então não podem condená-lo. Estou certo de que algumas pessoas irão tentar fazer isso duramente. Você tem um bom advogado. Tão bom quanto pode ser nesses casos. Mas estou contando mais com homens como Bart Masterson, Art Halef, para ter um julgamento justo. Eles acreditam na lei, Amy. Isso é importante. Isso é tudo o que pedimos. Um julgamento justo. Gostei do modo como disse nós. Dormirei melhor agora. Papai, eu estarei no hotel e virei vê-lo amanhã cedo. E, por favor, não se preocupe com nada. Boa noite, Amy. Boa noite, papai. Boa noite. Maric, julgamento de hoje. Acusado de morte. Nós deixamos perder o tempo. E eu digo, sente-se. Eu digo, lixe, Maric. Certamente, ele não vai perder o tempo. E terá o que merece. Arde! Arde na corte! Sr. Sutton, você irá do tribunal para a cadeia. Estamos aqui para que a justiça seja feita legalmente. Justiça? Enforcando o homem porque é amigo dos índios. Não encorremos ninguém ainda. Eu sei que venho de longe para ver seu pai, Mr. Maric. Mas, se disser mais uma palavra, eu terei que prendê-la por desacato à corte. Não poderia prender-me o bastante para destruir o desprezo que tenho por essa corte. A corte está em sessão. É do seu conhecimento, delegado, se as relações entre Amos, Maric e o finado coronel Mailey eram amigáveis ou não amigáveis? Não, isso não é segredo. Ele não gostava disso. Davi. Davi estava sempre arrumando problemas com os índios para seu próprio exército fazer boa figura. Agora, Sr. Frye, como cidadão e residente em Dodge City, conhecia perfeitamente Amos Maric. Alguma vez ouviu-lhe ameaçar o coronel Davi? Disse que criança seria melhor sem Davi. Obrigado, Sr. Frye. Quando fez a paz com a tribo, Sr. Maric, fez os termos destratados, incluindo a concessão de uma reserva para os índios no campo vizinho à Dodge City. Sim. Os grandes criadores não querem aquelas pastagens cercadas. O seu nome é Clay Bennett? Sim, Sr. Estava no Forte Dodge na noite do crime? Sim, Sr. Conte-nos o que viu. Eu estava perto dos estábulos. Eu vi um homem atirar através da janela do coronel Davi. Quem era esse homem? Era ele, Amos Maric. É mentira! Você ouviu isso, Buck? Falcão Amarelo disse que se Maric morrer, muitos morrerão. Desde que você será o primeiro. Então, positivamente, acabou de identificar um acusado como sendo o homem que viu atirar no coronel Davi. Sim, Sr. Acusação encerrada. Ele é culpado. O velho Maric é culpado. Eles o enforcarão depois de amanhã ao meio-dia em Hay City. Parece que Clay Bennett colaborou com o enforcador. Também você, Mitch. Se tivesse falado, esse emércio foi condenado. Muito bem. Afaste-se. Pode ser perigoso ficar em Dodge. Por isso, será levado amanhã cedo para Ray City. Então, você deve deter os índios. Procure o Falcão Amarelo. Faça-o compreender a futilidade de lutar. Muitas vidas dependem disso. Eu farei o que puder, Sr. Maric. Sr. Masterson. Sinto, senhora. Este foi um dia muito duro para a senhora. Veio de tão longe a Haddad City para ver o pior. Eu pensei que se estivesse aqui poderia fazer alguma coisa, mas sinto-me tão inútil. Fez muito vindo até aqui. Você o ajudará, não é verdade? Seu pai foi condenado por crime, senhora. Mas ele não é culpado. E você sabe que não é? O júri acha que sim. Se meus amigos índios começarem a guerra por causa dele, muitas pessoas inocentes irão morrer. É por sua própria vida que se preocupa. Entre outras coisas. Ouça aqui, Sra. Maric. Um homem em meu lugar é uma das três coisas. Duro, rápido ou morto. Duro, rápido ou morto. Você mostrou coragem voltando aqui, quando falhou em proteger seu irmão branco. As notícias voam. Todas as nações índias sabem. Kaioa, Comanche e Cheyenne. Todas esperam o sinal. Então o traremos de volta. Se tentarem trazê-lo, os soldados irão. E a guerra poderá começar de novo. Se ele morrer, a guerra começará do mesmo modo. Ele foi julgado por seu próprio povo na corte do Homem Branco. E o Homem Vermelho não pode mudar isso. Corte Homem Branco acreditou mentira de Homem Branco? Benet? Sim. Esse homem estava no rio a muitas milhas do Fort Dodge quando o coronel morreu. Pode provar isso. Diga-lhe o que viu. O homem chamado Benet. Você viu Benet lá? Na mesma hora em que ele afirmava ter visto o assassino em Fort Dodge? Isso é certo. Então por que não foi à corte e contou isso? Ouviria o Homem Branco a palavra de Homem Vermelho sendo Ames Merrick irmão do Homem Vermelho? Talvez eu possa provar que Benet mentiu. Mas você tem de prometer que ficarão longe de nossas aldeias e não interferirão. Esse é o desejo de Ames Merrick. Faremos como nosso irmão quer e não iremos às suas aldeias. As nações índias não querem fazer guerra contando que Ames Merrick viva. E você viverá tranquilo. Não, não. Podemos partir agora. Se o seu prisioneiro está pronto. O prisioneiro vai sair agora. Traga-o para fora, White. Entrega-o a nós, White. Livre-se dessa encrenca. Quem teve a ideia de instigar algo sobre isso, ouça o que eu digo. Tente isso e nunca mais fará nada por muito tempo. Vem, Virgil. Sinto muito, senhorita. É hora de dizer adeus agora. Não, irei com vocês, por favor. Muitas coisas podem sair erradas. Os índios, os amigos de seu pai e os brancos podem nos deter. Ou seus inimigos podem linchá-los. De qualquer forma, temos uma luta nas mãos. Não me importo. Quero ir. Virgil. Adeus, Abby. Olá, White. Teve sorte, Bart? Não. Ninguém vai saber para onde Bennett foi. Ou se sabem, eles não dizem. Não devem dizer isso, Bart. Porque é sobre Doc Holliday. O que há com ele? Bart, você não pode acertar isso com Doc. Não, agora. Eu sei que você não se importa consigo, mas é a última chance para Merrick. Eu me afastei dele durante o julgamento. Acho que posso esperar 36 horas mais tarde. Acho que posso esperar 36 horas mais tarde. O que ele representa nisso? Clay Bennett perdeu 3 mil dólares para Doc. Perdeu no jogo de cartas. E daí? Você acha que Doc vai deixar Clay sair da cidade devendo-lhe 3 mil dólares? Sem saber para onde ele vai? Obrigado, White. Papai! Faça como eles dizem. Fique aqui. Para frente! Vem aqui! As nações índias mantiveram a palavra, mantendo-se fora disso e esperando que Masterson mantivesse a sua. Esperando, viciando e preparados. Eu havia pensado que tinha esquecido o xerife, ou não queria lembrar-se? Eu quero falar com você, Adolto. Não temos nada que falar. White partiu. Não há ninguém para protegê-lo agora. Nem a você. Isso é mal. Eu estava tendo um golpe de sorte. Tenho que perdê-lo. Quero isso aqui ou lá fora. Não vou tirar contra você, Doc. Não agora, sabe? Nem mesmo se eu tirar minha arma, Bart. Eu não faria isso. Mas talvez eu não possa controlar. Uma coisa como essa pode ser puro reflexo. Você é doutor. Entende de reflexo. Entendo sobre nervos também. E acho que perdeu seus, Masterson. Já tocou derrubar o lenço, xerife? Vê. Derrubou. Então saco minha arma. Que tal seu reflexo, Adolto? Por que você não me mata? Me dá-lhe favor? Eu disse que quero falar, Doc. Isso deve ser muito importante para perder uma chance como essa. Estou procurando por Clay Bennett. E pense que sei onde ele está. Com ele, defendo-lhe 3 mil dólares. Então é isso. Bennett possui metade de 5 mil cabeças de gato passando fora da cidade. Isso mesmo. E depois vai vendo a sua parte por segurança. Segurança? Veja você mesmo. E você não se importa de Bennett, foi? Não. A menos que tenha levado o gato. Você não está nem curioso. Só por uma razão. Sua curiosidade. Talvez Bennett metiste do julgamento de Merrick. Talvez. Não sei por que. Não me importe. Merrick tem inimigos. Grandes inimigos. Clay tem amigos. Muitos amigos. Os vaqueres. Sim. Eu sei que é uma longa viagem do Texas. Levando toneladas de carne. Eu sei que aqueles rapazes precisam daquelas pastagens da primavera. Para engordar seu gato antes de embarcá-lo para a vilênia no outono. Ganharão mais 20 dólares por cabeça desse módulo. Assim, desde que eu estivesse interessado num grande rebanho, eu deveria que eu fosse devolver a terra aos índios. Bennett já está pronto para repeti-lo. Não com balas, mas com palavras. Estou curiosamente indiferente a tudo isso. Você me interessaria se os índios atacassem. Todos morreremos um dia, Masterson. É uma questão de tempo. Olha mais força aos vaqueiros. E mais dinheiro naquela cela, essas viagens ganham mais. Eu tiro nas cartas. O haja negro. Minha carga de sorte. Você é um homem doente, Doc. Doente de todos os modos. É melhor afastar-se de mim se não quer pegar algo fatal. Eu não sei onde Bennett está. E serei o último a quem diria se soubesse. Foi bom não ter me ajudado, Doc. O dia deveria-te um favor. Um momento, Srta. Merrick. Não está em lugar errado. Eu queria saber o que você soube por Doc Holliday. Disseram-me que veio falar com ele. Ele não quis conversar. Então deixe-me falar com ele. Não creio que tenha sorte melhor, Srta. Merrick. Creio que eu vi meu nome mencionado. Você é Doc Holliday, não é? Bem, que posso servir-lhe. Fique fora disso, Doc. Ficou-lhe, Srta. Merrick. Ele está excedendo sua autoridade. E sendo terrívelmente rude. Se esse grosseiro estiver aborrecendo a Srta. Seria um prazer para mim afastá-lo. Não se fie muito na minha promessa, Doc. Ele é veneno, Srta. Merrick. Ele é o primeiro cavaleiro que conheci desde que cheguei em Dodd. Obrigado, Srta. Sim. Sim. Sim, eu sinto perder o lugar nesta alta sociedade. Disseram que sabe de algo que pode ajudar meu pai. Mesmo não gostando de Masterson, Srta. Merrick, eu lhe disse a verdade. Todavia, se eu fosse Clay Bennett, se tivesse casado com uma velha mulher, é para onde eu iria agora. Onde? A mulher de Bennett é cantora no Salão Vermelho em Collarie. Ela se chama Dallas Quarry. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Bela podranquinha, Doc. Pense em poro de sua marca. Você é infeliz na escolha de frases, Sr. Frye. Poderia ser melhor se não tivesse falado da senhora. Sinto, Doc. Peço desculpas. Eu não pude compreender... Não, não poderia. Quem poderia compreender o aroma do lilás no mau cheiro de Dodd City? Se quiser esquecer o que eu disse, Doc, eu gostaria de propor um pequeno negócio a você. Meu negócio é jogo. Bem, Srta. O que eu tenho a oferecer-lhe é algo assim como um jogo. Você irá matar o Batman em um desses dias. Aposto que até o dia eu posso escolher. Tenho minhas horas de trabalho, Sr. Frye. Procure-me no escritório. Você tem certeza de que querem esses espectadores inocentes ouvindo? São os meus homens. Quanto vale para você ver Masterson morto? Mais 50. Você tem seus pistoleiros. Se está tão ansioso por livrar-se de Masterson, saiba onde ele está. Pegue-o. Eu sou um homem de negócios. Negócios com gado e nada mais. Meus homens não são matadores. E eu sou. É isso? Não há nenhum mais rápido no gatilho que você. Sabe disso. Talvez exceto Masterson. Ou claro, isso não pode ser provado até eu matá-lo. Ou vice-versa. Eu tenho de odiar realmente quando mato um homem, Frye. Se não começo a pensar sobre coisas em sua pequena. Ou sua esposa, ou seus filhos. Ou talvez sobre os amigos a quem ele deve. Eu me acho um simpatizante. Minha mão treme. Minha consciência transforma-se em um diabo que cavalga meus ombros. E obscurece o meu alvo. E é muito difícil você odiar quando está ganhando dinheiro. Estou lhe propondo um bom negócio, Doc. Tudo que faz é dizer-me frases. Talvez essas frases estejam além da sua compreensão. Vire. Odiar Masterson é um dos prazeres a que me reservo, Frye. Gostaria de fazê-lo na minha hora, quando me agradasse. Não para com isso agradar mais ninguém. Eu entendo o que está fazendo agora, Doc. Regate-ante. Está aumentando a oferta. Você já perdeu muito? Sim, tem razão. Vamos todos para o hotel onde podemos falar melhor. Talvez eu possa interessá-lo em um jogo onde ninguém perderá. Só uma atenção. Este foi um ótimo dia de sorte. Vem para o seu hotel, Sr. Frye. Gostaríamos de apostar 5.000 dólares em como você não mataria Masterson. Nessas próximas 36 horas. E se isso acontecer mesmo? Perdemos. O dinheiro é seu. 36 horas. É uma estranha coincidência. Isso é exatamente o que Merck tem de vida. A menos que Masterson possa soltá-lo. O ar de quartos de hotel sempre cheiram mal. Não apostem nisso. Não mato para ganhar. Mas, por outro lado, se eu matar Masterson, por nada, isso quebraria a ética. Então, o que eu estou detendo? Chame a isso superstição. Todo jogador tem uma. Para mim, matar é fácil. Não se deve destruir uma brilhante carreira. E eu tenho uma. Mas ganhar ou perder se mata um homem é por uma razão pessoal. Pessoalmente, não gosto de nenhum de vocês, mas que gosto de Masterson. Não deu certo, Charlie. Não, Mastera. Tomarei alguns homens de cada um de seus bantos para um comitê de vigilância. Vamos nos certificar de que Merck seja morto antes de chegar a Hay City. Você venceu, Sr. Merck. Se Clay Bennett estiver em colar, eu o acharei. Algo certamente mudou Doc quando ele a viu. Ele foi muito útil. Você obteve um milagre, então. Olhando-a, é claro, posso compreender Doc pela primeira vez. Onde é que fica Colarei? No caminho para Ray City. Um atalho pela desfiladeira Lucinda. Então, leve-me. Leve-me com você. Estou tentando ganhar tempo, senhora. Mas não pode me deixar aqui. Não é seguro. Sinto muito. Ah... Um... Um, os dois серnes estão sem fim de novo. Oh, meu nome é themaço. Um... Ah... Uh... Ah... O que está fazendo? Olá, Masserson. Posso ver em seu rosto que esta é uma surpresa agradável? O que está fazendo aqui? Sabia que eu ia te ver. Desde que recusou-se a ajudar a senhorita, isso tornou-se meu prazer. E por uma estranha coincidência, aconteceu de eu ir pelo mesmo caminho. Do que me concerne, Doc, você pode ir a Colare ou a qualquer outro lugar, mas não comigo. Não posso deixá-lo seguir sozinho, xerife. Temos alguns negócios a terminar. Quieto. O que eles dizem? Sem lhe perguntar a eles, Sr. Lita Merrick. É um profundo conhecedor disso. Eles dizem que um grande bando de cavaleiros está acercando Hanson Passo. Isso fica na estrada que a diligência tomou para Ray City. Significa uma tentativa de salvar seu pai. Colinchá-lo. E o que podemos fazer? Hanson Passo fica ao lado de Colare. Podemos chegar lá antes da diligência chegar. Então iremos juntos, com ou sem sua permissão. Tenho uma surpresa para você, Doc. Agora quero que venha. É bom no gatilho e eu posso usá-lo. Acertaremos nossas contas depois. Muito bem, homens, dêem suas posições. Muito bem, homens, dêem suas posições. E aí? Vamos ao passo a passo. Não, não, não. Seguem para o passo. Vamos lá! 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 Você? Olha nós! O Kyle Pean party! Não sou bem 주세요! Você o pediu! Ele está aqui! Mas voltou Lyric City ou outro lugar! Isso você vai ouvir. Eupreingi... Ele estava sentindo... packedamy! Eu chegava a ter um amigo. Eu nostalgicarei-o! LLo é um amigo! LLo o senhor! współprie... Belém dropar debiado? É! Há um sininho debaixo do chapéu, amigo. Você está coberto. Não saia tão depressa. Deixe-me ver suas mãos antes. Jogue isso aqui. Muito bem, pode sair. Ele enganou. Não me importo. Foi bom que o fez. Não sou o assassino, Bob. Talvez não. Mas do modo como esta cortina estava se mexendo... Eu não gosto de bater-me quando um homem nervoso lhe aponta uma arma. A arma de Charles Frye, por sinal. Uma vez em sua vida, diga a verdade. Essa pode ser a última chance. Isso foi ideia de Frye. Por quê? Ele vai tentar impedir Merck de dar terra aos índios. Você tem que saber isso agora. Foi Frye quem matou dele. Frye está esperando lá embaixo. Eu sei disso. Ele disse que se quem não o matasse, ele e os rapazes o matariam. Dizem que nos matariam. Você, eu, ela. Ele pode fazer isso também. Ele tem muitos homens. Muito bem vigiado lá fora também. Você tem de me tirar fora disto, Bob. Ele vai me matar. Essa seria uma grande perda para o mundo. Eu farei o que você mandara. Só há um meio de ferir isso. De qual é? Parece que esperei de matá-lo. O que é para o meu pai? Você não sabe de mim? Você tem de ela. E tem de me tirar fora. Estava escondido atrás da cortina. A senhora viu isso. Você o matou. Foi legítima defesa. Ele ainda tem a arma na mão. Você está vendo, não está? Claro. Claro, estou vendo. Defesa pronta. E o resto de vocês, viram isso? Sim, eu vi. Claro, foi do seu próprio passo. Muito bem, agora saiam daqui e tragam o legista. Eu levo o corpo para dar de sítio comigo. Muito mal para você, Barry. O que quer dizer? Parece que matou sua principal testemunha. Agora não saberá por que ela estava linda. Estou gastando meu talento como cantora. Devia ser atriz dramática. Estou gastando meu talento como cantora. Estão todos lá embaixo dando uma olhada em Merrick. Levante-o, Clay. Olhe, este homem não está morto. Não, mas você morrerá se não cooperar. Claro, xerife. O que você mandar, qualquer coisa. Muito bem, Clay. Vamos embora. Onde está Masterson? Não precisa esperá-lo, delegado. Masterson está voltando à Tord City, com Clay Bennett. Então ele o achou? Mas se Bart falou com Bennett, por que ele está voltando? Bart não teve a chance de falar, senhora. Ele matou. Ele que... Sim, senhora. Em defesa própria. Pena ter feito isso. Nada mais impedir o enforcamento. Acho que Bart fez o que tinha que fazer. Sinto, Merrick. Vamos embora. Não, não pode ser assim. Mas é assim, Merrick. É assim, Merrick. Tem um pouco de tempo de tempo para que o doce? Não, não vai ficar em quando. Tem um pouco mais pra cima. Tem um pouco mais prazer. Tem alguém. E o que tem a palavra? É? Ah, então vamos lá. Sim, eu soubesse. Por quê, Doc? Por quê? Bem, quando você atira em algo, você iria recuperar. É geralmente porque você não tem muita escolha. Devia haver outro meio. Ben, isso era a última esperança do meu pai. E bate uma sozinha. Ora, vamos. Não se torture. Tudo isso parecerá como um sonho mau, Kira. Mas você não está nisso. Não há mais nada que posso fazer agora. Por isso, terá que ir embora. Partirá-lo. E eu irei com você. Se você me deixar. Você? Eu vim de tão longe porque eu precisava de mim. Agora, eu preciso de você. Você sabe. Não, Doc. Eu... Eu sinto muito. Eu não sabia que pensava assim. Ele... Mesmo que eu tentei algo mais do que gratidão, eu... Eu... Não poderia. Claro, você... Não poderia. Por que você comentaria um homem doente? Eu estava errado. Eu não preciso de ninguém. Nunca preciso de ninguém. Doc, por favor, não é isso. Então, o que é? Eu vou ficar com certeza. Até amanhã. Eu irei? Tão de longe. Então, eu vou ficar com certeza. Eu vou ficar com certeza. Pode, pode. Você não vai me deixar sozinho aqui. Vou voltar pelas mulheres. Não seria seguro deixá-las para trás. Ganharíamos tempo sem elas. Vamos, suba lá e procure descansar. E fique quieto. Voltarei mais tarde. O que o Frei quer de mim? Você saberá quando chegar lá de outro. Sempre que o Frei me chama, existe alguma encrenca. Por que não fala comigo normalmente? Por que tem que ser sempre nos fundos do hotel? Você tem sorte de continuar falando-lhe depois do que aconteceu em Dodge. Você teve muita sorte em sair daquele jogo com sua pele. Eu fiz isso para o Sr. Frei. Faço favores a ele desde aquele tempo. E continuará a fazê-los, Joe. Está certo. Ouça, e eu posso dizer o que penso, não posso? Claro. Contanto que continue seguindo para o hotel ao mesmo tempo. O Frei não vai lembrar-se de mim, vai? Eu não fiz nada. Pergunte a ele. Olá, Joe. Olá, Frei. Você pode ir, Tyler. Joe e eu temos um negócio a tratar. Está tangado com alguma coisa, Sr. Frei? Isso depende da resposta que me der. Resposta? Continua praticando, Joe. O senhor sabe melhor que eu, Sr. Frei. Não tenho feito o jogo desonesto desde Dodge. Talvez. É verdade, juro que é. Isso é uma pena. Eu poderia esquecer aquele joguinho em Dodge e pagar-lhe 500 dólares, além disso. 500 dólares? Tudo o que tem a fazer é ganhar de Doc Holliday. Sr. Frei. Eu não estou louco. Ah, mas você é ótimo, Joe. O melhor que já vi. Acho que nem mesmo Doc Holliday pode dizer-lhe como jogar. Não. Não. Ele, ele me mataria. Os rapazes estão lá para impedir isso. Você só tem de fazer Holliday começar perdendo a partida. Eu não acho que isso seja muito difícil. Doc tem outras coisas em mente. E seus homens estarão por perto. Eu garanto isso. Eu ganharia uma boa reputação com isso. Pensando Holliday. Claro, Joe. Você seria um grande homem. Isso se não perder o velho Doc. Quando eu jogo, isso não falta. Ótimo. Você começará o jogo e farei Holliday entrar. O que vamos brindar agora, Tony? Não vamos brindar a nada. Vamos só perder. Parece que me enganei sobre você e Masterson. O que quer dizer? Eu nunca pensei que você pudesse evitar de... Eu lhe disse uma vez, senhor, tenho uma superstição. Tenho tido muita sorte com as cartas e não quero perder. Se puder evitar. Então, se perder, nada poderá deter. Não se um homem contrariar-me. Masterson. Ou alguém. Quero ver se a minha sorte mudou. Posso jogar? Bem, vou dar os meus pés, mas a viúva. Me espere da fora. Entra-me. Onde está o corpo? E onde você vai? O legista levou o corpo e o Masterson irá buscar-me daqui a pouco. Estou cuidando para que o cliente tenha um enterro decente. Nunca pensei que eu levasse isso tão a sério. Eu o odiava. Mas o que pensaria se eu não levasse isso a sério? Você é uma pequena esperta, Dallas. Aprecio pequenas assim. Mas eu não pensaria em deixar a cidade agora. Não com o Masterson. Por que não? Ele não desiste tão fácil. Pode ter esquecido algo. Por que arriscar-te? Fica-se aí depois do enforcamento. Mas eu não falarei, Charles. Eu sei disso. Se Clay se controlasse, estaria vivo até agora. Mas tudo seria pior se você não fizesse como eu disse. Muito bem. Parece que temos um histórico marco. A bala que o Bart Masterson usou para fechar a boca de Clay Bennett. Eu acho que a guardaria como os pênis. Sua bala de sorte, Charles. Ela foi bem alta. Deve ter atingido entre os olhos. Sim, sim, entre os olhos. Não ficou bonito. Não ficará tão bem, Dallas, se tentar trair-me. Bart, eu sinto como uma dor. Então pense como o Fry irá me sentir. Eu devia saber que você não mataria bem. Ele é um homem morto que ainda tem uma história para contar. Espere. Espere aqui. E não se deixe ver. Tenho que tirar Dallas de lá. Não vai me dizer nem alô, Doc. Depois de tudo que há entre nós... Eu tenho tido tudo o que posso tirar de você. Agora me sinto melhor. Espero que vença. Reto, polícia. O que quer dizer? Eu não esqueci nosso acerto. Só uma coisa, em vez de me fazer isso agora... É que não posso matar quando estou ganhando. Quando estiver pronto para comprar isso... Procure-me. Livre-se de problemas, Bart. Dallas não voltará do Adcide. Mudou de ideia. A senhora tem esse privilégio. Mas quero ouvir isso dela. A Locke está jogando dinheiro fora... como se ele estivesse fora de uso. Sim. Desse jeito, ele não pode ganhar. Talvez ele não queira ganhar. Eu não posso ganhar. Gary, você e Santa... e cinco dos melhores pistoleiros, fiquem comigo. Tyler, pegue o resto dos homens e saia. Eu quero ter a certeza... de que Masterson voltará mesmo a Dodge City... para, no caso das coisas... saírem erradas nesse jogo de cartas. Vai. Está uma bela noite... para um funeral. Então, é o senhor, senhor Frye. Sim, está uma bela noite. Pobre velho Clay. Onde Masterson o feriu? Onde ele o feriu, perguntou? Bem no coração. Morreu num instante. Eu acho que Masterson é sempre melhor... com a arma do que dizem. Imagine ferir um homem do coração... entre os olhos com a mesma bala. O que quer dizer com isso? Eu quero dizer que acho que... devo olhar nesse caixão, senhor. Oh, não, senhor. É contra a lei. Você não pode fazer isso. Vamos, velho. Desça daí. Mas quem segurará os cavalos? Vamos, desça logo. Muito bem, senhor. Mas se quer que eu desça... tem de me ajudar. Sim, senhor. Ajudar, porque eu... Vamos, velho. Vamos. Já vou. Sim, senhor. Grande, irmão. Obrigado. O que posso fazer, Bart? Nada agora. Tenho de continuar representando com o Frye. Eu apanharei mais tarde. Eu aposto tudo. Eu aposto tudo. Eu aposto tudo. Onde está o Coche? Bart, eu ouço de Frank. Sabe que você é o campeão. Quando você for ao estábulo... buscar seu cavalo, ele estará esperando. Foi onde eu deixei o Bennett. É melhor eu ir para lá. Bart, ele tem seis homens com ele. Ele o matará. Você tem que levar alguém com você. Quem? Não há ninguém necessidade... em quem eu possa confiar. Você perdeu, Bart. Isto é tudo que tenho para perder no mundo. Exceto minha arma, meu cavalo e a cela. Carta alta, tem-se. Centro, Bart. Você mudará. Eu não estou certo. Doc? Doc? Doc, traí, seis homens estão esperando o estado para matar Bart. Ele está sozinho, Doc. Você tem que ir atrás dele. Afinal, era o que eu tinha em mente. Eu vou virar aqui. Não isso porque era. Eu vou me fazer. Eu vou fazer. Tem que ir atrás dele. Para tirar dele. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Agora eu sei o que o White disse. Obrigado, Doc. Não me agradeça. Como diz que eu precisasse da cidade de Minha Cidade para ajudar中afá, é que eu tenho uma reputação de lá para pensar. Essa não é a razão real, Doc. Não. Eu tinha pouco para oferecer à moça. Alguns anos, no máximo. Assim, acho que devo deixar-lhe algo para lembrar-me. Você. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL Delegado, conseguimos. Acho que devo voltar ao meu posto. Obrigado, Presidente. Olá, Charlie. Você chegou bem na hora para o enforcamento. Tem 30 minutos ainda. Se esperarmos tanto, não será Merrick quem enforcará. O quê? Bennett falou. Masterson está a caminho. Isso pode ser mais um truque para manter a gente esperando. Avise os outros. Quero que me ajudem a instigar a multidão. Tirem o Merrick da cadeia e enforquem antes de Marcus não chegar aqui. Não tem problema. Apoiem isso quando começar. Sim. O que estamos esperando, homens? Vamos linchá-lo. Vamos, amigos. Venham até aqui. Muito bem. Venham todos vocês. O que estamos esperando? Vamos tirá-lo da cadeia agora e enforcá-lo. Por que temos que esperar mais meia hora? O que acham? O que o Merrick significa para vocês agora? Infly da MES. Você é o primeiro que tentar tirar o Merrick daqui. Não viverá para vê-lo enforcado. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Quando Merrick voltou, a paz voltou com ele e as tribos de Cánceres. Mark Holliday continuou com a sua sorte até morrer. Mas Masterson guardou suas armas e foi para o leste. Tornou-se um grande jornalista. Mas no oeste eles sempre recordam como Masterson de Cánceres. Música 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 Música